Olá pra você, tudo bem? Há um ano, entre os dias 21 e 28 de novembro de 2021, a Igreja no continente latino-americano e caribenho realizou a sua primeira Assembleia Eclesial. O evento continental aconteceu desde o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, com participações presencial e online de todo o povo de Deus. Recentemente, a presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM, apresentou o documento intitulado Para uma Igreja Sinodal em Saída para as Periferias, reflexões e propostas pastorais da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. E para a gente conversar sobre este caminho pós-assembleia, a recepção deste texto, eu recebo o arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Pedro Scherer, que também é o primeiro vice-presidente do CELAM. Dom Odilo, uma alegria tê-lo aqui no Igreja Sinodal, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer para mim estar com vocês e com todos os que acompanham este programa. Dom Odilo, antes de nós entrarmos propriamente no documento que foi apresentado recentemente, eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre a realização de uma Assembleia no formato, nos moldes, como foi a Assembleia Eclesial, porque foi um evento, foi um formato inédito. Olhando para esse caminho de preparação, realização e também o pós-assembleia, como é que o CELAM, o senhor, como é que avalia este momento da nossa Igreja? Primeiramente, é bom colocar o contexto em que aconteceu esta Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. No ano de 2019, a Assembleia do CELAM havia decidido pedir ao Papa a convocação de uma nova Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Seria a sexta Assembleia Geral, a conferência geral depois da Conferência Aparecida, que foi a quinta. E quando esta proposta e este pedido foram levados ao Papa Francisco, ele considerou que ainda não seria o momento de fazer uma nova Conferência Geral do Episcopado. Mas, para a comemoração dos 15 anos da Conferência de Aparecida e de seu documento, o Papa pediu que o CELAM pensasse em algum tipo de evento comemorativo que retomasse a Conferência de Aparecida. Dizia o Papa, o documento de Aparecida ainda tem muito para render, tem muito que não foi aplicado, e até mesmo nem foi compreendido inteiramente. E por isso ele aconselhou não fazer uma nova Conferência Geral, mas pensar num outro tipo de evento que envolvesse mais amplamente o povo de Deus, não somente com os bispos, para assim voltar ao documento de Aparecida, ver o que ele já repercutiu na América Latina e no Caribe, que frutos trouxe, quais são as questões do documento que ainda precisam ser mais abraçadas e aplicadas, e quais são as novas questões que de 15 anos para cá foram surgindo na igreja do nosso continente. Foi assim pensada esta Assembleia Eclesial, que no começo não se sabia bem como seria, que formato teria, mas foi nomeada uma comissão pelo CELAM para pensar esta Assembleia Eclesial. E assim nós tivemos no ano passado a Assembleia Eclesial, que se realizou no México, na sede da Conferência Episcopal do México. Foi um grande evento. Foi um evento primeiro no seu gênero, na história, em todo o mundo, em toda a igreja. Um evento que envolveu a igreja de modo geral, todo o conjunto do povo de Deus, de todo um continente. Depois foi uma experiência sinodal. O Papa Francisco já estava convocando o sínodo universal, que está sendo preparado e que deverá ser iniciado a sua primeira sessão, deverá ser no ano que vem, 2023, e uma segunda sessão em 2024. E assim a Assembleia Eclesial entrou na dinâmica da preparação do sínodo. De fato, foi uma primeira grande e bela experiência sinodal, de todo um continente. Na verdade, é uma experiência que, claro, não foi perfeita. Houve muitas lacunas, ainda mais em tempo de Covid, de dificuldades técnicas para fazer uma reunião assim tão grande pela internet. Só uma pequena parte dos convocados para a Assembleia Eclesial estavam presentes no México. Os outros participaram de modo remoto, online. Porém, a experiência revelou-se muito exitosa. O que aconteceu é que a Assembleia Eclesial pode fazer um grande balanço de como estão as coisas da igreja no continente, na sociedade, na vida social, na América Latina e no Caribe. E assim apontou também desafios, situações problemáticas e urgências para, na linha do documento de Aparecida, aprofundar as opções da igreja e também aquilo que a igreja precisa fazer para cumprir a sua missão no contexto atual dos povos da América Latina e do Caribe. Dom Odilo, já na apresentação do documento que eu mencionei no início, que foi divulgado agora no mês de novembro, há uma indicação de que ele não é um documento conclusivo como das cinco conferências gerais realizadas aqui no nosso continente. Qual que é a principal novidade deste documento? Para começar, não se deveria chamar documento. Ele não é um documento. A própria introdução ao texto diz que são reflexões a partir da Assembleia Eclesial, porque a Assembleia Eclesial não produziu um documento, portanto, não é um documento da Assembleia Eclesial. É um documento que recolhe os elementos da preparação, da realização e do pós-Assembleia Eclesial. Então, ele não pode ser de forma nenhuma comparado ao documento de Aparecida. É um outro gênero de texto. Não é um documento como o da Conferência de Aparecida, de Santo Domingo, de Puebla, de Medellín. Portanto, é uma proposta, um texto que recolhe aquilo que foi a Conferência, isto é, a Assembleia Eclesial, desde a sua proposta, a preparação, a realização, digamos, as questões levantadas pela Assembleia Eclesial. E, no pós-Assembleia, tudo isso foi elaborado num texto pastoral, que, porém, não pode ser dito documento da Assembleia, porque, de fato, não foi documento da Assembleia. Mas é um texto valioso. É um texto valioso que recolhe a experiência da igreja num continente e que, claramente, incentivou, marcou uma experiência, digamos assim, sinodal marcante, bonita, que agora, inclusive, está servindo de referência na preparação do sínodo universal. No sínodo universal, muitas vezes, se faz referência à experiência que a América Latina e o Caribe tiveram na realização da Assembleia Eclesial. Nós sabemos da importância do Papa Francisco, o então cardeal Bergoglio, durante a Conferência de Aparecida, na elaboração do documento de Aparecida. E este texto, ele revisita bastante o documento de Aparecida e também traz, claramente, pontos do magistério do Papa Francisco, pelas exortações, pelas encíclicas. O Papa Francisco, ele já teve um acesso a esse texto, ele já expressou alguma reação também, sobre alguma leitura prévia, algum encaminhamento desse momento? O Papa Francisco acompanhou todos os momentos do planejamento, da preparação, da realização da Assembleia Eclesial e também o pós-Assembleia Eclesial. A presidência do Celã manteve o Papa constantemente ao par e, nas várias visitas feitas ao Papa, sempre tratamos da Assembleia Eclesial. E, na última que fizemos, agora, no final de outubro, uma visita da presidência do Celã, nós entregamos ao Papa este texto sobre a Assembleia Eclesial. E ele, naturalmente, recebeu em primeira pessoa, antes de o texto ser divulgado e publicado. Portanto, o Papa, sim, acompanhou. E esse texto da Assembleia Eclesial, ele traz, sim, como você diz, as referências continuamente ao documento de Aparecida. E é o que tinha sido pedido pelo Papa. uma revisitação, uma retomada, um aprofundamento da reflexão sobre o documento de Aparecida e, é claro, também a reflexão sobre as questões que surgiram depois de 2007, que é a vida da Igreja dinâmica, ainda mais na América Latina e no Caribe. E, por isso, muitos fatos novos que estão aí postos à missão da Igreja, e desafiando a missão da Igreja, também estão ali contemplados. Dom Odilo, a gente, olhando ali o texto, dessas reflexões, dessas pistas pastorais, ele é dividido em três partes e que a gente percebe aquele movimento que já é bastante conhecido nosso de um olhar para a realidade, o julgar a realidade e o agir. O método, o ver, julgar e o agir. E ele traz aspectos de bastante relevância da nossa realidade continental, seja no âmbito sociopolítico, cultural, religioso. Olhando aqui para a nossa realidade brasileira e o senhor como um membro brasileiro na presidência do Celan, qual o desafio que o senhor considera mais urgente para a nossa ação evangelizadora? Bem, é difícil dizer qual é o desafio mais urgente, né? O desafio mais urgente, de fato, é evangelizar. Evangelizar de muitos modos. E o que aparece de maneira muito marcante são duas dimensões da evangelização. Primeiramente, a ação missionária. A ação missionária através do anúncio, da pregação, da renovada formação cristã e da renovada proposta, justamente, do querido uma cristão. Isto já está muito destacado em Aparecida e, naturalmente, com o objetivo de uma nova experiência da fé, do encontro com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, o encontro com Deus, e também do encontro com a igreja, igreja, comunidade dos discípulos de Cristo. Então, este é um aspecto do desafio do evangelizar. O anúncio, a proclamação, o testemunho, o que se poderia dizer como ação missionária propriamente dita. Outro desafio, que não é desvinculado desse, mas é complementar, os dois vão juntos, é o desafio da ação social, da presença, do testemunho, da caridade, que se deve realizar de muitas maneiras num continente ainda marcado por muitos problemas sociais, muitas situações gritantes, de injustiças sociais, de desnível econômico, de discriminações, de violência, de migrações forçadas por causa dos problemas econômicos e, muitas vezes, também políticos e sociais. Portanto, a ação social da igreja no meio dos nossos povos para estar aí junto como testemunha, como presença samaritana misericordiosa com aqueles que sofrem e os que mais sofrem. Então, ação evangelizadora nas duas dimensões, do anúncio, da proclamação para uma renovada experiência da fé e do testemunho da caridade, que de muitas formas se realiza e que está ligada, naturalmente, com a experiência da renovação da fé. Eu quero destacar aqui e chamar a atenção para a terceira parte deste texto que oferece propostas pastorais e linhas de ação a partir de seis dimensões, que é a dimensão querigmática e missionária, profética e formativa, espiritual, litúrgica e sacramental, sinodal e participativa, sócio-transformadoras e ecológica. Para ajudar quem está nos acompanhando, Dom Odílio, que depois, posteriormente, vai poder ver esse texto que é tão rico, como é que se chegou a esta organização, a estes seis pontos principais, a estas seis dimensões, melhor dizendo, e de que forma também que as nossas comunidades podem experimentar e implementar este processo? Como se chegou a isso? Naturalmente, a partir das contribuições da Assembleia Eclesial. Os participantes da Assembleia Eclesial levantaram mais de 300 desafios e problemas que a Igreja precisa encarar no nosso continente. depois foi trabalhado na mesma Assembleia para que desses 300 desafios, mais de 300 desafios, problemas em nosso continente, se chegasse a umas poucas dezenas de urgências e que, finalmente, se chegou a 12 propostas de agir da ação pastoral. Claro, nós precisamos reagrupar ou agrupar as urgências, a ação em torno daquilo que são os eixos da missão da Igreja, da vida e da missão da Igreja. E se olharmos na terceira parte, as propostas, elas estão em torno dos grandes eixos da vida e da missão da Igreja. E, portanto, a reflexão, digamos, dos participantes da Assembleia Eclesial, depois a reflexão teológica, que tenta, justamente, sistematizar as muitas propostas, as muitas percepções em torno daqueles que são os eixos fundamentais da ação evangelizadora da Igreja. Foi assim que se chegou, então, a essas propostas que não são muito diferentes daquelas dimensões que nós temos, por exemplo, na CNBB, com as 12 comissões, ou, então, que são tradicionais na vida da Igreja, que sempre são ligados aos três grandes eixos da vida e da missão da Igreja, a missão profética, a missão pastoral e a missão santificadora. Nós vemos ali a predominância de alguns temas que aparecem, e assim como nós também fomos vendo nos desafios, como a questão do protagonismo das juventudes, das mulheres, dos leigos e leigas, do combate ao clericalismo, que inclusive aparece ali e agora também nos resultados das primeiras escutas do sínodo, nessa primeira etapa, também é algo que aparece com bastante recorrência. Então, a gente vê uma sinergia bastante grande destes grandes temas que são tão caros ao nosso tempo. de que forma, Doudio, também que nós podemos trazer esse momento de recepção do texto da primeira Assembleia Eclesial, dessas pistas pastorais, para a nossa caminhada sinodal. Temos aí praticamente dois anos ainda com as próximas etapas, acompanhando o que o Papa Francisco propõe, como é que nós podemos trazer isso para o nosso cotidiano? Primeiramente, o texto está disponível e, portanto, aqueles que quiserem podem acessá-lo com toda a facilidade entrando na internet, buscando no CELAM, mas também no site da CNBB. O texto está disponível de modo que cada um pode se apropriar dele, ler, estudar e na sua realidade local ver como ele pode ser assimilado dentro das propostas pastorais de sua paróquia, de seu grupo pastoral, de seu movimento, da sua comunidade e assim por diante. Mas o próprio CELAM agora está na fase de apropriação das propostas e do texto. Por isso, estão para iniciar agora, nesse mês, de novembro, estão iniciando algumas reuniões regionais no continente. Para o CELAM, existem quatro, cinco regiões assim no continente, porque é muito grande o continente. Então, muitas iniciativas são organizadas segundo regiões dentro do continente. Por exemplo, a região Caribe, que tem uma realidade muito própria. A região América Central e México. Outra é a região Cone Sul da América do Sul, da qual faz parte o Brasil também. E outra é a região Amazônica, que agora também tem a Assembleia Eclesial da Amazônia. Pois é, uma região muito típica e com realidades humanas, sociais e pastorais eclesiais muito próprias. e tem a região também bolivariana, que pega os países andinos praticamente, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela. Pois bem, nestas regiões agora acontecem vários encontros para assimilar o documento, esse texto, portanto, das propostas e ver como isso pode ser traduzido nas realidades locais, das conferências episcopais, das realidades da igreja local. Porém, temos sempre que levar em conta que estamos a caminho de um sínodo universal. Estamos em sínodo universal, não apenas preparando o sínodo, mas já estamos realizando o sínodo universal, que terá dois momentos de assembleia, em outubro de 23 e em outubro de 24. Pois bem, esse conjunto de reflexões, de propostas, já serão levadas, esse conjunto será levado como propostas da Igreja da América Latina e do Caribe para o próprio sínodo universal. Então, nós teremos a etapa de preparação continental agora também, logo mais, para o sínodo universal. O cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, primeiro vice-presidente do Celan, conversou conosco hoje sobre este texto que é fruto da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Eu quero agradecer ao senhor pelo tempo dispensado aqui para a nossa conversa e desejar também bons ventos aí na sua missão, na Igreja de São Paulo e também aí junto ao Celan. Pois não, eu agradeço a oportunidade, de compartilhar um pouco essas reflexões e faço votos e que muita gente possa também tomar em mãos esse texto que é muito rico, é muito interessante e naturalmente ele está a caminho e muita coisa ainda vai acontecer a partir desse texto na Igreja do nosso continente. Então, eu creio que isso pode ajudar muito nas nossas dioceses, nas nossas organizações pastorais e é claro, nas pastorais sociais, no engajamento também dos leigos, suas organizações laicais em nossa Igreja e na sociedade. Deus abençoe a todos, muito obrigado a vocês. Amém. E eu encerro o programa de hoje com um trecho da mensagem que o Papa Francisco enviou aos participantes da primeira Assembleia Eclesial. Peço ao Senhor que a vossa Assembleia seja uma expressão da superabundância do amor criativo do seu Espírito que nos exorta a ir sem receio ao encontro dos outros e encoraja a Igreja para que, através de um processo de conversão pastoral, possa ser cada vez mais evangelizadora e missionária. Que assim seja, então. Um abraço para você e até a próxima semana. Amém.